Senhoras e senhores Aerobix, digital Cabeça, ombros, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Rock that sound Pula, sai do chão E vai batendo na paulinha da mão Pula, sai do chão É o planeta da maior animação Então pula, sai do chão E vai batendo na paulinha da mão Pula, sai do chão É o planeta da maior animação Sacode as mãozinhas Passando energia Pula pra lá, pula pra cá O planeta é alegria Então deixa a segurinha Sacode numa boa Esse nosso planeta é redondinho Não é ator, então Planeta, gira, gira sem parar Planeta, gira, gira Vem dançar Planeta, gira, gira sem parar Planeta, gira, gira Levanta a mão esquerda Levanta a mão direita Bate na palma da mão Planeta, gira, gira, gira Levanta a mão esquerda Levanta a mão direita Bate na palma da mão Planeta, gira, gira, gira Sai, sai, sai do chão Sai, sai, sai do chão Vem pra cá pular O planeta é zoação Sai, sai, sai do chão Sai, sai, sai do chão Vem pra cá pular O planeta é zoação Chão, 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 chão Geral no chão Agora levante Bota a mão pra frente Demos na pressão Pelotão 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 Sentir Pelotão Atenção Vamos dançar Vamos dançar Pelotão 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 O que pressão é essa? O que pressão é essa? Libera a energia que o planeta vai girar Pra todo mundo aqui, no rio faz o ar Libera a energia que o planeta vai girar O que pressão é o alto e mexe pra lá e pra cá Aqui nesse planeta a alegria vai sobrar Batendo na bola da mão, em quebra vamos rebolar Agora eu quero ouvir toda essa galera gritar assim Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Todo mundo Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Fecha a cintura com o tchuticão Fecha a cabeça com o tchuticão Mexendo as mãos e o joelho assim Dançando com o tchuticão Levante as mãos do tchuticão Abaixa as mãos e a cabeça sim Sai do lugar, dança a poluição Dançando com o tchuticão E pra gente dança E pra gente dança É hora de cavar Nós vamos cavar também É hora de cavar também Fecha a cintura com o tchuticão Aeromix digital Tchau 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 Amém.